A dificuldade em conseguir vagas e creches é um problema no nosso país. Muitas vezes sendo necessário recorrer à justiça para garantir esse direito da criança. Professora, a creche é de fato fundamental para a educação da criança? Por quê? Eu vou tentar ser um pouco sucinta para responder a pergunta, porque para pensar a creche, para entender um pouco a creche, é preciso retomar algumas questões históricas do surgimento dessa instituição no contexto brasileiro. Então, a creche surge em um contexto de industrialização do país e como um espaço onde a mulher trabalhadora deixaria os filhos para poder trabalhar. Ela surge atrelada a esse mundo industrial, ao sistema capitalista no nosso país e com o objetivo de cuidado apenas da criança. E essa característica desse surgimento impõe uma imagem do que é essa creche. Então, de fato, a creche surge atrelada no Brasil a um sistema de apoio, a questão assistencial e um pouco à margem das questões educativas. Como eu falei na primeira pergunta, a LDB de 1996 foi a primeira lei brasileira a reconhecer a educação infantil como etapa educativa. E, contrária a toda a história do que era creche pré-escola no Brasil, esta LDB define a creche como uma instituição de atendimento à criança de 0 a 3 anos. Então, de acordo com a lei, a creche é uma instituição educativa, então ela rompe com toda aquela concepção histórica do que seria a creche assistencial e passa a se constituir como uma instituição educativa que atenderia crianças de 0 a 3 anos. Mas isso não era o comum no país para a instituição creche. De fato, a creche tinha uma conotação assistencial e atendia crianças até quase 7 anos de idade antes da LDB. Então, esta creche, com essa visão assistencial, ela passa a ser questionada. E a concepção que nós temos hoje da educação infantil, inclusive a área, não defendia a manutenção dos termos creche pré-escola na legislação em função de que esses termos tinham uma conotação histórica e também até uma conotação pejorativa do que significava creche pré-escola, que deturpa um pouco as próprias concepções da educação infantil atual. Então, essa creche assistencial não tem mais lugar na nossa sociedade. O que a gente entende é, defende, é uma educação infantil para criança de 0 a 5 anos e uma educação infantil de qualidade. Alguns estudos recentes, inclusive recentemente difundidos em vários meios de comunicação e até alvo de um documentário muito conhecido, vem discutindo a importância do desenvolvimento nos primeiros 3 anos de vida, que é exatamente a faixa etária atendida legalmente pela creche. E esse desenvolvimento, ele é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, coloca-se até em alguns estudos e em algumas falas, é que esse desenvolvimento dos 0 a 3 anos é primordial até para o futuro do desenvolvimento da humanidade. Então, considerando esses elementos, a educação infantil e a oferta dessa educação infantil de boa qualidade, com um trabalho pedagógico, intencional, sistemático, planejado, é necessário, sim, para garantir o desenvolvimento integral da criança nos seus primeiros anos de vida. Então, por isso, a defesa da creche, como esse espaço de atendimento à criança de 0 a 3 anos, e por isso a defesa de que é, sim, fundamental a creche, compreendida nessa perspectiva de educação infantil. Obrigado.